E agora, você falou agora há pouco em saúde integrada e homeopatia, né? Como é que se dá essa relação? A gente tem que ver um contexto de saúde hoje no mundo. A própria Organização Mundial de Saúde mudou um pouco o conceito do que é saúde. Então, hoje o conceito seria o completo bem-estar físico, mental e de saúde física, físico, mental e emocional e bem-estar social, era o termo que estava me faltando, e não apenas saúde física, ausência de doença, na verdade. E o Hahnemann, lá atrás, em 1700 e pouco, quando ele estabeleceu as normas, as regras da homeopatia, ele colocou isso textual, que o bom médico homeopata devia ser capaz de reconhecer as causas que causam doença e removê-las do indivíduo, e que muitas vezes não haveria necessidade de usar medicamento quando ele fizesse isso. E um pouco mais à frente nos estudos dele, e nas regras da homeopatia, ele coloca que a gente deve dar muita atenção às condições de higiene, habitação, condições de trabalho. Isso ele coloca textual, hábitos de vida. Então, isso é bem-estar. Então, qual que é a ideia nossa? Nós convidamos profissionais de saúde nesse bloco, das várias áreas. Então, nutricionista, educador físico, eu vou levar uma pessoa para... Esse é o que nós já fizemos. Ligados às artes, que também nós já fizemos. Vamos levar um... Abordar a espiritualidade, que tem uma importância na saúde do... Na prevenção de doença e promoção do bem-estar. Questões de meio ambiente, que também nós vamos planejar um podcast nisso. Então, por exemplo, no aspecto nutrição. Nós vivemos uma nutricionista e abordamos não aquela nutrição da pessoa que já está doente, mas de medidas que a gente pode fazer de nutrição no dia a dia. Eu, você, na nossa câmera, queria chegar no self-service. O que eu escolho para comer de tudo que tem aquilo? O que é mais saudável? O que prejudica menos? O que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida, uma qualidade de alimentação melhor? Até uma coisa trivial, parece besteira. O quanto eu mastigo? Como eu mastigo? Então, assim, coisas que a gente ensina que não precisa ir no nutricionista fazer uma consulta. Ele ouvindo o podcast, ele pode começar a fazer algumas coisas, se entusiasmar a fazer algumas coisas. Eu levei um educador físico para falar de atividade física, uma coisa que está muito em voga hoje, muito em moda. Muito, é verdade. Então, assim, de incentivar. E o que pode ser feito sem ir para uma academia, sem gastar na academia? Quais os cuidados que têm que ser feitos de quem resolve fazer uma atividade física? Quem vai fazer um trabalho mais pesado, quer fazer uma coisa mais pesada? Grupo de corrida, essas coisas, grupo de bicicleta que está na moda? Grupo de pedal, que eles chamam, né? Como tem. Passar por um cardiologista, fazer uma avaliação física prévia, uma avaliação de condição física prévia, fazer até um condicionamento físico inicial, para depois começar uma atividade mais pesada. E a gente tem grupos de caminhada, de corrida, de pedal. Então, tem muita coisa que não precisa ter o profissional. E a última que nós fizemos, que foi interessantíssima, foi muito boa e foi muito gostosa de fazer, foi sobre a influência das artes na saúde. Então, nós levamos uma dançarina e professora de dança, um ator que tem uma escola de teatro na cidade, e um músico que trabalha com composição, toca na noite em Curitiba, que ele também é um médico homeopata e, por acaso, ele está, lembrando do nosso ministro, ele está presidente da Associação Médica Homeopática do Paraná no momento. Então, foi muito interessante, porque nós fizemos usando a tecnologia. Um estava em São Paulo, um em Curitiba, um em São Paulo e dois em Londrina. E nós debatemos sobre a influência da arte, da música, da cultura, no bem-estar do indivíduo. Isso leva a uma melhora. A Associação Médica de Saúde, a Associação Mundial de Saúde, fez um trabalho, inclusive, que ela publicou em 2019, colocando todas as vantagens da cultura e da arte no desenvolvimento do bem-estar, por consequência, diminuição de problemas de saúde e melhora da saúde do indivíduo. E os nossos próximos projetos são abordar a espiritualidade, o quanto ela pode influenciar no bem-estar, e nada disso é tratamento. A gente está falando da prevenção. O tratamento vai ser em uma outra fase, um outro bloco que a gente vai fazer.